Esse homem Passou por quatro camadas de concreto reforçado Com um clima Armaram contra mim Como se sente? Como se tivesse atravessado um para-brisas Atravessou um para-brisas E o Aresk? Está todo mundo atrás dele Onde está o Marco? Ele fugiu Eles vão vacilar e eu vou pegar eles Agora, Nino